Jornalismo hoje em dia, eu falo que o digital foi bom para algumas coisas e ruins para outras. Por que ele foi ruim? Por exemplo, ele foi ruim basicamente porque hoje em dia quando a gente fala de qualidade de jornalismo, o jornalismo pensa muito mais em tráfego, um título clickbait, do que algo que informa realmente. Ele prefere muito mais falar que, tipo assim, sei lá, Ivete Sangalo posta foto de biquíni e fãs comentam, que linda. Cara, isso aí vai ter clique para caramba, clique para caramba, clique para caramba. Por quê? Porque Ivete Sangalo de biquíni, sabe? Cara, informação, não tem nenhuma, mas é Ivete Sangalo de biquíni. Aí, tipo, aí vai lá, aí você vai falar, olha lá, dicas de vídeo marketing para iniciantes. Veja isso com, como você fazer isso em três passos. Qual que você acha que vai ter mais clique? Ivete Sangalo de biquíni? Cara, a galera, a galera realmente, é por quê? Porque a gente fica pensando muito nisso. O povo como um todo, o povão como um todo, é porque a gente pensa muito na nossa bolha. Dentro da nossa bolha, a gente não consegue observar o todo. Eu acho que o todo é algo muito maior, é algo... Cara, a galera está no TikTok, o TikTok é uma... Não é ruim o TikTok, não é. Só que o TikTok é uma mídia social muito do todo aqui no Brasil, cara. Muito do todo. A galera que está lá é uma galera gigante. É uma galera diferente do Instagram. É uma galera diferente do Instagram. É uma galera diferente mesmo, é uma galera mais geral, geral um todo. Então, aí são pessoas que, por exemplo, o conteúdo do TikTok é um conteúdo assim. Tem conteúdo de qualidade? Tem, mas tem muito conteúdo que é simplesmente entretenimento. E hoje as pessoas no jornalismo, eles são muito mais dispostos a ver algo de entretenimento do que ver algo simplesmente de notícia, sabe? Ainda mais num período que a gente está de coronavírus, que está um saco também ver a notícia, né? Então, é isso. Tchau.